É desta maneira que inicia mais um atendimento do SAMU aqui em Pato Branco. O problema é antigo, mas ainda é praticado com certa frequência. Normalmente os principais praticantes são crianças que acionam as equipes relatando falsas ocorrências. Nós temos assim nos últimos anos de 2018 a 2020 houve uma redução significativa que nós ficamos bem contentes com esse envolvimento da nossa comunidade para usar bem o serviço do 192, do 190 e do 193, que são serviços de emergência que tem que ser acionado conforme a necessidade. Essa diminuição ocorreu em 2020, isso a gente viu significativamente. Foi bem importante para a gente, de 4.500 trots que a gente tinha em 2018, 2019, caiu para 1.500, então foi significativa essa redução de um total de quase 50 mil ligações que a gente recebe. Ficamos bem contentes e temos que continuar para zerar essa fila de trote que a gente fala, não deveria existir. Ano passado mesmo com a pandemia, onde crianças estiveram por mais tempo em casa, os números de trotes diminuíram consideravelmente. De acordo com o doutor André, este comportamento tem uma explicação. Praticamente a família ficou isolada, então eu acredito que sempre tinha um responsável próximo dessas crianças em casa. E às vezes o que acontecia anteriormente nos outros anos, às vezes a criança ou levava um celular escondido para a escola e fazia o trote, e mais frequentemente, às vezes nos telefones públicos próximos das escolas, essas crianças entravam em contato com o 9019293. Esse trabalho também foi feito nas instruções que nós fizemos para os colegas da educação, sempre ficar de olho nesses telefones públicos para que também as crianças não usem de uma maneira errada. O SAMU ainda tem que lidar com velhos problemas. São as falsas ocorrências, os chamados trotes que ainda ocorrem com uma certa frequência. Dados apontam que aqui em Pato Branco, em 2020, houve uma diminuição. No entanto, 2021 começa com alerta. Agora, não sei se coincidiu com esse período aí que começou a retomada das aulas, a gente já está recebendo um pouquinho mais de ligações, provavelmente num período que a gente vê que é o deslocamento da criança, que às vezes está ou chegando ou saindo da escola. Então, o que a gente pede para os adultos que estão próximos? Fiquem de olho se essas crianças estão levando o celular ou se essas crianças estão usando o telefone público para passar o trote, normalmente próximo das escolas. O médico do SAMU chama a atenção do prejuízo que uma chamada falsa pode trazer para a sociedade. Toda vez que acontece esse trote, essa brincadeira de mau gosto, o que pode acontecer? Uma unidade de resgate nossa, do bombeiro ou da polícia, é deslocada, às vezes, até mais de uma unidade. E aí a gente fica com uma área descoberta. Então, está todo mundo num lugar que não existe o paciente que precisa dos cuidados e, de repente, alguém que precisa e as nossas ambulâncias estão ocupadas. Nós temos equipamentos de suporte de vida. São equipamentos que são infundamentais, que a pessoa tenha uma chance, por exemplo, no caso de uma parada cardíaca. Então, imagine que esse equipamento está lá no interior por um trote e há um equipamento chamado desfibrilador, por exemplo, e seria útil para um paciente que teve esse mal súbito, até mesmo uma parada. Então, não vai chegar a tempo para esse atendimento. Vale a pena lembrar que o 192 deve ser acionado quando realmente haver uma necessidade.